Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Maravilhoso para você e toda a sua família. Vamos então para a nossa mesa auditora apresentar aí os nossos auditores que estão sempre aqui. São seus olhos durante os nossos sorteios. Começando com o Nilson Rezende, representante da RR Auditores Independentes. Bom dia, Nilson. Ao lado dele, Michael Lorenzoni. Bom dia, Michael. Aqui com a gente hoje também, Felipe Braga. Bom dia, Felipe. E representante da Capemisa Capitalização, Bruno Roberto. Muito bom dia, Bruno. Bom dia. Mesa auditora apresentada. Eu quero saber, Nilson Rezende, podemos começar então com a primeira etapa do Gira Minas? Autorizado, Camila. Se nós estamos autorizados, bora começar? Bora, Camila. É isso mesmo. São 10 prêmios de mil reais na primeira etapa do Gira Minas. Vem com a gente. Abrindo os sorteios deste domingo, é a hora da primeira etapa do Gira Minas. São 10 prêmios de mil reais. Bora nessa então. Abrindo muito bem aí os nossos sorteios deste domingo. A primeira etapa do Gira Minas. Dá o play aí, Mesa Auditora. Vamos conferir o primeiro contemplado deste domingo. 101.561. Está na tela. Francisco da Silva, de São Lourenço. Adquiriu no Chico o Recanto dos Pardais. Bom dia, São Lourenço. Olha só, São Lourenço começando. Está abrindo aqui a nossa manhã de prêmios. Está chegando agora o 475.937. É o título premiado do Danilo Santos. Ele é de Cássia. E já temos aí um certificado digital. Adquiriu pela internet. Parabéns. Mais um contemplado rodando na tela para você. Atenção, vão conhecer aqui quem leva mil reais para casa. 598.716. Está na tela o Wilson Campos. É de Três Pontas. E adquiriu com a Vitória no estacionamento Vitória, né? É isso aí. Um grande abraço. Bom dia, Três Pontas. Bom dia para você. Um bom domingo. Obrigada pela companhia. Atenção, o número na tela é 175.121. É o título que leva mil reais aí da cidade de Varginha. Neuza, Roquim, de Varginha e é o Tião dos Trinta. É isso? Parabéns. Bora lá para o quinto sorteio do Gira Minas. Na primeira etapa deste domingão. Aquele abraço. Bom dia. 595.932. Vamos conferir aqui. Márcio Vitor. Mauro Vitor. Mauro, né? Mauro Vitor. Ele é de Três Pontas também. E adquiriu com o Luciano no Luciano Supermercado. Bom dia, gente. Mais um Giramina girando para você. Olho aí no seu Super Minas Cap. número 30.584. Atenção você, Lucas Félix, da cidade de Poços de Caldas. O ponto de venda pé quente. É o Luiz Pedro. Parabéns. Bora nessa. Aquele abraço para você. Bom dia. Bom domingo. Muito obrigado pela sua audiência. Tá bom? Mais um contemplado na tela. 133.521. Vamos ver de quem é o título. Atenção, tá aqui. Wagner, né? Wagner Odair Santos é de Lavras e adquiriu com o Wanderson. Grande abraço para a turma de Lavras aí. Bom dia. Mais um Giramina girando, girando para você. Número 651.657. É o título aí do Tiago Almeida. Ele é de Guaxupé e adquiriu com a Jaque, a promotora da sorte. Parabéns. Alô, Guaxupé, bom dia. Hora de conferir mais um contemplado. Tá chegando o 553.993. Vamos ver de quem é esse título. Ana Maria adquiriu na cidade de Campo Belo e adquiriu ali na Bombonieri. Ponto Doce com ele. O nosso querido comandante. Alô, Campo Belo, bom dia. Lembrando que estivemos na cidade essa semana. Uma festa maravilhosa, né? Sim, uma festa maravilhosa. Passamos ali pela Bombonieri. 962.983. 93 é o título do Ronaldo Luiz Zambotti. Ele é de Santana da Vargem e também adquiriu pela internet. É mais um certificado digital aparecendo aqui na primeira etapa do Giraminas. Calma, calma, que ainda tem muita coisa boa pela frente. É isso aí. A gente estava falando de Campo Belo agora há pouco, né? Lembrando também que no domingo passado, né? Tivemos dois contemplados na cidade de Campo Belo. E agora a gente tem um VT muito bacana também pra você que está aí nos acompanhando. Um pouquinho aí dos nossos contemplados do domingo passado. É o pessoal que está ajudando e está mudando de vida também. Dá uma olhada. O meu nome é Joaquim, sou aqui de Opinó. Eu fui contemplado no Giraminas e comprei a cartela com o Eduardo. Se abaixando aqui de Boteiros, comprei a cartela com o Giraminas e fui sorteado com o Giraminas. Ganhei R$ 1.000. O meu nome é que é de Campo Belo. Comprei uma cartela com o Navar de Alta Carta e o Eduardo. Sou Leandro de Vardinha. Vim de uma cartela com o Super Minas Carta com o Giraminas e R$ 1.000. Adquire a sua cartela com o livro. Aqui é pequeno. Sou a Thalita de Nova Resende. Comprei o Super Minas Carta e fui contemplada no Giraminas. Venho você também fazer parte dessa corrente do bem. Vem, parabéns, parabéns aos nossos contemplados. Como é bom ver essa turma feliz. Aqui nos acompanhando hoje a Brenna. Bom dia, Brenna. A Bruna também. Bom dia, Bruna. Por favor, meninas. Vamos voltar aí os números para o nosso Globo, porque daqui a pouquinho já iremos começar aí os nossos sorteios principais de hoje. Não é, Camila? É, daqui a pouquinho. Vai preparando aí o seu coração. Prepara aquele cafezinho também para você acompanhar o sorteio tomando aquele cafezinho, porque a mineirinha gosta. É, isso aí para dar muita energia também. Para dar muita energia para você. E eu quero mandar aqui um beijo para os meus apoiadores, patrocinadores, que estão sempre comigo. Quero começar com a Mac Clothes, que é a loja que me veste hoje, com esse vestido maravilhoso em clima de outubro rosa, né? Em homenagem aí a todas as mulheres que estão passando por essa luta. Mac Clothes fica na Avenida Santa Cruz, bem no centro de Varginha, tá bom? E um beijo todo especial também para essa equipe que eu amo, da Bendita Cor, que fica na Vila Pinto. É um centro de estética complexo para você, mulher. Então aproveite. Grande beijo, grande abraço a todos os nossos apoiadores e colaboradores. Como você pode perceber aí em casa, todos os nossos números já estão em nosso Globo. Hoje você que adquiriu aí o Super Minas. Essa semana colaborou com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. Vai concorrer a 5 mil no primeiro prêmio. Um caminhão de prêmios no segundo sorteio. No terceiro prêmio já tem uma novidade hoje, hein? Uma Kawasaki Ninja. No quarto prêmio, uma Renault Derser. E no quinto prêmio, um lindo Jeep Renegade. Já tivemos 10 prêmios aqui na primeira etapa do Gira Minas. E logo após o quinto prêmio, mais 10 prêmios de mil reais na segunda etapa, né? Correto. Vamos então para o primeiro prêmio principal. Está chegando os 5 mil reais. Nilson Rezende, estamos autorizados? Autorizado, Camila. E nós estamos autorizados. E você de casa está preparado. Está na hora de começar os sorteios principais de hoje. Começando os sorteios principais com o primeiro prêmio, no valor de 5 mil reais. Vamos lá então. Primeiro prêmio, 5 mil reais. Bruna, pode ligar aí o nosso Globo. Você vem juntinho com a gente nesse domingão, dia 18 de outubro. Ó, o primeiro número que chega é o 18. Bom dia, 18. É isso aí. Aquele abraço para você, um bom domingo. Está chegando mais o número. Pode marcar o 59, hein? Número 59. Vai marcando aí. Está valendo 5 mil reais para a gente começar. Número 13, 13. Olha, o QR Code já está aí na tela. Você que quer colaborar com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas, faça a sua colaboração através do QR Code aí, tá bom? Número 40. Pode marcar o 40. Ou você que nos acompanha através das redes sociais. Número 54 do 54. É isso mesmo. E o QR Code já vai anunciando aí aos pouquinhos a nossa premiação para o próximo domingo. Você já pode perceber que tem 5 mil já no próximo domingo, hein? 48. Marca o 48. Vai. É isso mesmo. E aí, você colaborou com o Hospital do Câncer da Santa Casa de Alpenas? Número 53. 53. Hoje é a sua chance de realizar um sonho também. Exatamente. 27. Pode marcar o 27 também. Olha, agora já apareceu uma moto ali em cima do QR Code, hein, Camila? Número 20. Agora 20. Lembrando que esses prêmios que aparecem aí são os do próximo domingo. Número 2. Agora você marca número 2. É isso mesmo. Um grande abraço para você que nos acompanha. Um domingo maravilhoso. Marque o 10. Pode marcar o 10. Olá, pessoal de Divisa Nova. Lanchonete do Japa. Número 52. Agora 52. É isso mesmo. Daqui a pouquinho tem contemplado em Alterose e Passos. Você não pode perder. Número 24. Marca o 24. Viajamos aí durante a semana para conhecer os nossos queridos contemplados. Número 28. 28. Andamos também pelas cidades aí com a nossa mega carreata. Número 19 agora. 19. Vamos ter contemplado também em Santa Rita de Caldas, o pessoal de Estiva, Paraguaçu. Número 17. Está todo mundo ganhando nos Super Minas e mudando de vida, né, Camila? Muita história boa para contar. Número 25 agora. 25. É isso mesmo. Um beijo para você, colaborador. Muito obrigado. 21. Marca o 21. Alô, pessoal de fama. Cida, que é revendedora na cidade. Número 43 agora. 43. Olha o que apareceu agora em cima do QR Code ali, Camila. Olha. Um Ford K, Camila. Número 6. Marca o 6. Vai. Vamos marcando e torcendo juntos nesse Domingão Gostoso. Número 38. 38. Pega o celular. Tira uma fotinha aí do QR Code. Colabore com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. Vem para a nossa corrente do bem. Número 50. Marca o 50. Pega o celular também. Tira uma fotinha da gente aí, ó. Clique. Número 57. 57. Ah, beleza. O diretor está me dizendo agora que é um Fiat Mobi que está ali em cima do QR Code. Eu já imaginei que fosse um Ford. Eu já contei que tem um Ford K também, né? Número 7. Marca o 7. Vai. Não está chegando direito. Não é, Rodrigo? O número 11 agora, 11. Opa. Seguindo por aqui com o primeiro sorteio. Olha aí. O Fiat Mobi está em cima do QR Code. Adquira o seu e colabora. E o número 42 é o 42. Agora sim. Aê, agora apareceu o Ford K. Muito bem. Número 31 para você agora, 31. Aquele abraço para você, colaborador. Bom dia, bom domingo. Número 1. Pode marcar o 1. 5 mil reais é o primeiro prêmio principal do dia. Atenção, atenção. Anota aí o 36. Número 36. Está valendo 5 mil reais é o primeiro prêmio principal de hoje. Atenção, número na tela, 29. Pode marcar o 29. Banca da Glória, na cidade de Jacuí. Bom dia. Olha o número chegando. É o 3. Número 3. Beijo para você. Daqui a pouquinho, informações da mesa auditora. Atenção, pode marcar o 60 agora. Número 60. Joana, Joana e Eli, revendedores em Cássia. Número 44. 44. Mesa auditora deu o sinal. São 33 números chamados e uma família já na expectativa. Está valendo 5 mil, Camila. Olha, agora temos uma linda caminhonete em cima do QR Code. Está ali, ó. É a uma Toyota Hilux te esperando. Número 47. Marca o 47. Aê! E agora, e agora? São três pessoas por um número. Aquele abraço para você. Bom domingo. Atenção, bora ganhar 5 mil. Marca o 41. Então, aí vai. Número 41. Número 41. São seis pessoas agora. Ah, já. Coração, QR Code está na tela. Vem para a nossa Corrente do Bem. Colabore 16. Marca o 16. Número 16 chegou e agora são 12 pessoas por um número. Já temos fortes emoções aqui no primeiro sorteio, Lila. Primeiro sorteio sai. Opa, 51. Marca o 51 aí. Vai. E agora, e agora? Atenção. Para tudo. Atenção. Para tudo. Comemora, porque são dois contemplados nesse primeiro prêmio. Está aí, ó. Gabriel Paulo. Ele é da cidade de Piranguinho. E adquiriu com Alisson Roberto, menino da sorte. O título de número 37.146. E acaba de ganhar 2.500 reais. Vamos lá. Quem leva uma parte desse prêmio é de Varginha, Antônio Marcos de Souza. E ele adquiriu o Super Minas Capcom. Não dá para entender ali. Alguém arrisca aí, gente? Cássio? Não sei. É de Varginha. E depois, no nosso resultado, você confere aí certinho o nome do ponto de venda. Parabéns, então. Dois contemplados no primeiro prêmio. É difícil se identificar mesmo, né? É difícil até de chutar ali, hein? Agora tem Alterosa e Passos na telinha para você. Confere, vai. E já estamos na estrada para conhecer os contemplados do domingo passado. O primeiro prêmio foi dividido em um dos contemplados é aqui de Alterosa. E foi aqui no supermercado Irmãos Lima que teve contemplado. E quem está representando a nossa ganhadora é a Camila. Camila, fala para mim. A Selma está feliz de ganhar esse prêmio? Está muito feliz. Nossa, ela está assim, muito contente, super feliz. Ela ajuda o Hospital do Câncer, ela ajuda todo mundo que precisa. Então, pula aí, querão. Pula, pula. Olha ele que já vendeu 44 prêmios. Consegue dar 44 pulinhos? Consigo. Não vai ter tempo, mas a gente pula. Não vai ter tempo, mas ele vai pagar. É o perlão de Alterosa. O Super Minas Cap me faz feliz, entendeu? Trabalhar para o Super Minas Cap é uma honra. Graças a Deus hoje tenho uma boa moradia, passo bem. Tenho um carrinho muito bom, graças a Deus. Disse o tempo do meu filho através do Minas Cap. Quem na vida nunca passou por espinhos? E o Sr. Antônio, aqui da cidade de Passos, não fica atrás. Há um ano e meio, ele passou por uma séria dificuldade de saúde. O Sr. Antônio teve problemas no coração. A gente só vive assim, pedindo a Deus. Dá saúde para a gente, para a gente correr atrás, né? Alguns dias melhor para a gente, né? Bom, e com essa esperança toda, é óbvio que o Sr. está sempre adquirindo o certificado do Super Minas Cap, né, Sr. Antônio? Todo sábado a gente adquire ela. Todo dinheiro é bem-vindo, né? A gente fala que luta a vida, você nunca fica sem conta, né? Está aí, contemplado aqui da cidade de Passos, para o Super Minas Cap. Eu sou a Cheyenne, aqui do Cantinho da Sorte. Saiu o primeiro prêmio daqui, ó. Falou de 5 mil reais. Estamos localizados na Rua Caça 261, no bairro de São Benedito, em Passos, Minas Gerais. Venha aí quando você vira a Cheyenne, que é que é que é isso, hein? É coisa boa! Você viu só, né? O Carlão pulou até lá. Quero saber se ele pagou os 44 pulinhos. Beijo para você, meu querido. Beijo também para o nosso outro contemplado. Alô, Valdeira, aquele abraço. É isso aí, um grande beijo para a turma aí da Cidade Alterosa. E Passos, agora dá só uma olhadinha aqui, nas mãos da Bruna. A sua oportunidade de fazer o bem e mudar de vida. Não só a sua vida, como a vida de toda a sua família. Ainda estamos aí na campanha Outubro Rosa e o Super Minas. Continua trazendo premiações maravilhosas, né, Camila? Premiações maravilhosas e essa daqui é para fechar muito bem o mês de outubro. Se liga aí. Olha só, roda! Dia 25, tem Toyota Hilux desfilando no show de prêmios da Super Minas Cup. É a nova Toyota Hilux e ela pode ser sua por apenas 10 reais. Ainda tem 5 mil, Honda Pop, Fiat Mobi, Ford Ka e 20 prêmios de mil reais no Gira Minas. É a nova Toyota Hilux no quinto prêmio, esperando por você. Cumpre pelo ponto de venda no site ou baixe o nosso aplicativo. Super Minas Cup com a nova Toyota Hilux. Realizando sonhos. E aí, qual é o seu sonho? No próximo domingo você pode realizar com o Super Minas Cup. Tem dinheiro, tem moto, tem dois super carrões e uma super caminhonete te esperando. Colabore com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas e mude de vida fazendo bem. Agora é a hora do segundo sorteio de hoje. Caminhão de prêmios, chegando agora no segundo sorteio. A Nessa, então, é isso mesmo. É hora de você imobiliar novamente aí a sua casa, com móveis novos e eletrodomésticos também. Brenna, pode ligar aí o nosso Globo. Bora então com o nosso segundo sorteio deste domingão. Um beijo pra você que colaborou com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas essa semana, tá bom? Número 48 agora. Pode marcar o 48. É isso mesmo, é pra você dar aquela renovada na sua casa agora com esse prêmio. Número 5, 5. QR Code tá na tela, venha pra nossa corrente do V, simbora! Mais um número chegando, é o 25 agora. Pode marcar o 25. Alô, Alain, ele que tá na cidade de Campo do Meio. Um beijo, número 41, 41. Você que tá aí nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, ou também pelo Facebook, compartilha aqui a nossa transmissão. Vamos lá, número 58. É o 58, sim. Você também vai estar fazendo parte da nossa corrente do bem. Vem com a gente. Número 1, chegando agora no segundo sorteio. Número 1. Aquele abraço pra você. Bom dia. Lá vem a Brenna agora com o 26. Pode marcar o 26. Vai marcando aí, torcendo, tá bom? Estamos aqui querendo falar seu nome. Número 15 agora, 15. Um domingo maravilhoso pra você, tá bom? Um abraço pra turma do Bar, Los Hermanos, Mercearia, Dona Carminha, em Caxambu, 13. Pode marcar o 13 aí. Alô, Garotos da Sorte, Morena da Sorte, Canarinho da Sorte, em Paraguaçu. Número 59, 59. Eu conheci o Canarinho essa semana, viu, Rodrigo? Bar da Fonte, Bar Paraíso, em Conceição do Rio Verde. Um beijo, 57, Marcos 57. Alô, pessoal de Juruáia, Muzambinho, Guaxupé, toda a população aí, número 12, 12. Pessoal do Banco Mercantil, lá em Três Corações, são clientes assíduos do Super Minas. Obrigado, turma. Deus abençoe todo mundo aí. É o 31, Marcos 31. Marcia da Papelaria Aquarela e a Laor Rodrigue. Ele é comprador assíduo do Super Minas Cap, número 4, 4. Rose e Neide do Salão Estilo e Beleza, em Três Corações, também estão sempre juntas com a gente. Beijo, meninas. 24, Marcos 24. Marcelaria do Torum, em São Tomás de Aquino. Mais um número chegando, 27, agora 27. Olha lá, em Três Corações, um beijo também pra Daniela, lá no bairro Tapera. Bom dia, número 9, Vaz Macau 9. São Sebastião do Paraíso, em peso, Banca do Peixinho, Pastelaria do Dudu e Papelaria Avenida, número 44, 44. Em Fora Estação, Mini Mercado, JF, Lanches, Fortunato, em Cambuquira, bom dia, 42, é hora de Macau 42. Alô, pessoal de Jacutinga, o Casal da Sorte, o Fábio e a Maria, número 17, 17. Olha, tá valendo um caminhão de prêmios pra você, são móveis e eletrodomésticos maravilhosos pra você reformar sua casa por dentro aí, tá bom? Dois, marca o dois. Tá marcando aí, vai torcendo, atenção, atenção. Estamos ao vivo, número 54, 54. Um abraço pra Thaís, Xavier, Eduarda e também a Iara, lá em São Bento Abad, 33, pode marcar o 33, gente. Marcelo da Sorte, o Magrão, ele é revendedor em Monticião, número chegando, 34, 34. Sebastião Aureliano, Cléria e também a Ruiva da Sorte, né? Pessoal lá na cidade de Alfenas, um beijo, turma, 52, marca o 52. Você que tá aí no Facebook acompanhando, você que está no YouTube, atenção, número 3 agora, 3. Eu mando um abraço também pro Claudinei, o professor da Sorte, o José Reis, também a Leopoldina, lá em Alfenas, 30, bora marcar o 30, gente. Olha só, o Max e a Sheila, eles são revendedores na cidade de Ouro Fino, número 18, 18. As meninas da Bia Farma, lá em Andradas, a mercearia e quitanda da Tia Rita também, um beijo, gente. 43, bora marcar o 43. Essa auditora deu o sinal, Rodrigo. Opa, vamos conferir as informações, 29 números chamados e uma pessoa aguarda apenas um número pra ganhar aí o caminhão de prêmios, Camila. Número 16 agora, 16. Informações mais uma vez na tela, vamos conferir, atenção, tá chegando as informações, nada mudou. Camila. E agora com o número 6, o que que acontece? Opa, vamos conferir, atenção, 31 números chamados, nada mudou. Mais um pra gente valendo o caminhão de prêmios, 60 tá na mão da Brenna, 60. Segura a emoção aí, hein, nada mudou ainda, Camila. Tem gente ali, ó, na expectativa. Coração tá saindo pela bola, opa. É, número 47 agora, 47. É isso mesmo, vamos lá, vamos conferir mais uma vez as informações. Olha, esse título tá esperando mais ou menos aí, faz uns 5 números. Ai, ai, ai. Nada mudou, Camila. E agora com o número 40, 40. Será que ele vai levar esse caminhão de prêmios pra casa? Olha, agora mudou, hein. Duas pessoas agora aguardam apenas o número. Chegou mais um na disputa e agora o número 21 já tá na mão, 21. Vamos conferir, atenção, tá na tela as informações. Vale 10 mil reais esse caminhão de prêmios. E agora 5 pessoas aguardam o número, Camila. Ai, 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 número 38 chegou, 38. Vamos conferir, atenção, bota na tela pra gente. Quais são as informações? Um contemplado. Temos um contemplado levando um caminhão de prêmios pra casa. Atenção, número 522.927. É o Raimundo Rodrigues, ele é de Varginha? É? A Bianca é a vendedora. Bianca é a vendedora, o bairro é? Imperial. E esse aí, ele compra de montão porque já tem até o carinho. Balô, Raimundo, parabéns, meu amigo. É isso aí. Lembrando também que estivemos aí na cidade de Varginha, fazendo um trabalho maravilhoso em carreata também. Aí o pessoal levando prêmios pra casa aí. Parabéns, pessoal. Agora vamos pra Santa Rita de Caldas, Estiva e também Paraguaçu. Tá todo mundo rindo à toa nessas cidades aí. Dá uma olhada. A história de um dos contemplados do segundo prêmio do Super Minas Cap é daqui, ó, da cidade de Santa Rita de Cássia. Por esse celular que o Breno adquiriu o Super Minas Cap. Simples demais e fácil de fazer, porque a pessoa pode fazer. Quer dizer, e totalmente garantido e total segurança, né? 100%. Já sabe o que vai fazer com o dinheiro? Claro, vou investir na minha casinha. Falta eu murar, fazer uma garagem boa. E quem está feliz também é o João Fábio de Estiva, que levou uma parte desse prêmio. Mais um prêmio em um único domingo. Foram dois contemplados em Estiva, no Córrego dos Mulatos. Você é realmente o pé quente da região, né? É, tá muito com sorte. E fechando esse prêmio, o contemplado de Paraguaçu é o Rogério Dias. Ele que adquiriu o Super Minas Cap com a Neuza Morena da Sorte. É mais um, né, Moreno? É mais um. Quantos prêmios você já trouxe pra cidade? Ah, uns 80 prêmios. Uma hora vem, pra mim chegou. E se Deus quiser, ainda vai vir mais. Parabéns aí, é gostoso quando sai mais de uma pessoa, porque são mais histórias, mais gente feliz em um só prêmio. Parabéns pra todo mundo. Bom demais. Um beijo pra todos vocês aí, nossos colaboradores e contemplados do Super Minas Cap. Agora eu gostaria de pedir a sua atenção. A gente vai trazer uma matéria muito bonita aqui pra vocês. E principalmente, pra que fique bem fixado na sua mente e na sua cabeça, como é importante você colaborar com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas, porque nós estamos aqui todos os domingos pra realmente salvar milhares de vidas, né, Camila? Exatamente. Semana passada mostramos aí, né, a grande vitória da Valkyria. E vale a pena conferir um pouquinho mais dessa história. Meu nome é Valkyria, parecida Ribeiro. Fui diagnosticada com câncer de mama aos 38 anos. Mas eu reagi bem à notícia. Tava bem preparada. Falar que é fácil não é, mas tudo passa. Mas o importante é que eu sarei, é que eu fui curada. Você tem sempre que pensar, vai dar certo, vai dar certo, porque tudo dá certo, afinal, né? Nunca se entrega, gente. Nossa, não pode entregar. A cabeça tem que estar boa, 100%, muita fé em Deus. Então você tem que estar bem pra você receber a cura também, né? Mas não entrega, não pode entregar. Não pode. Tem que ser sempre firme e muita fé. Quando a gente sabe que a gente tá curada, é a mesma coisa quando a gente tira habilitação, sabe aquela adrenalina gostosa? Então, ai, eu não sei te falar. É muito bom. A sensação é muito boa. Muito boa você olhar pra trás e falar assim, nossa, já passou. Com todas as dificuldades, com todo o medo, eu nunca perdi a fé que eu ia ser curada. Tudo tem começo, meio e fim. Graças a Deus, meu tratamento chegou ao fim, estou curada. Mulheres, se cuidem, se toquem. Não só em outubro, mas o ano todo. Se cuidem. É, Valquira, coisa boa. Ela venceu, ela passou por isso com muito pensamento positivo e muita fé. E hoje pode compartilhar aí esse momento tão vitorioso com a gente. Um beijo pra você, Valquira, e pra todas as pacientes aí que passam por tratamentos na Santa Casa de Alfenas. Isso é o que eu sempre falo, por onde a gente passa nas nossas carreadas, eu sempre procuro deixar uma mensagem de muito otimismo e positividade. Eu falo que a vida é sempre assim, um dia a gente tá lá em cima, outro dia a gente tá lá embaixo. Quando a gente tá lá em cima, a gente tem que procurar ajudar as pessoas que estão lá embaixo. E quando a gente tá lá embaixo, passando por momentos difíceis, momentos complicados, a gente não pode desistir nunca. A gente tem que erguer a cabeça e seguir em frente com coragem e com objetivo. Porque dias melhores sempre virão, pode ter certeza. Exatamente. E agora vamos lá também, né? Porque realizar sonhos também é a nossa missão. E tá chegando o terceiro prêmio, uma premiação inédita. Novidade, uma Super Kawasaki Ninja. Preparados? Bora nessa. E pela primeira vez no terceiro sorteio de hoje, tem uma Kawasaki Ninja. Vamos lá então, como a Bruna liga o nosso globo. É uma Supermoto. Vale mais de 25 mil reais. Quem será que vai começar a semana acelerando uma Kawasaki Ninja, hein? Quem será? Número 23 já chegou pra essa pessoa. 23. Aê! E se você quer colaborar com todo esse trabalho que o Super Minas faz aí na nossa região, que a R-Code tá na tela pra você. Tá bom? 59. Marca o 59. Vamos pra dar a motinha, você empinando aí nessa motona. Número 52. 52. Simbora! É o terceiro sorteio neste domingão. Novidade na premiação Kawasaki Ninja. Tá na tela o 8. Pode marcar o 8. Terceiro sorteio, hein, gente? Ó, tem só coisa boa. Só vai melhorando. Número 54 do 54. Que história maravilhosa essa da Valkyria, né? Mas eu fico aí refletindo aqui durante o programa. Número 44. É o 44. Parabéns, viu, Valkyria? Um beijo pra você ter essa garra aí. Você é vencedora realmente, viu, querida? Parabéns mesmo. Número 35 agora, 35. Olha lá, Bruna, no nosso globo, trazendo mais um número aí pra mudar sua vida. Número 55 agora. Número 55. O pessoal que tá acompanhando, Ademir da Messaria Esquina e Márcio Revendedores em Lavras. Número 5. Olha, essa semana eu estive em Lavras conversando com o Jorge Teodoro. Ele ganhou 10 mil reais pra gente no domingo passado. Número 60. Número 60 do Jorge também tem uma história muito bacana. E vai aproveitar demais. Esse prêmio chegou na hora certa pra ele, né, Camila? Na hora certa. Número 14. É isso aí. Aliás, nós estivemos em Lavras também fazendo uma festa, carreata. Passamos pelas ruas. Número 7. 7. Estamos muito bem recebidos, como sempre. Alô, povo Lavrense. Um beijo pra todo mundo aí. Que Deus abençoe sempre vocês, tá bom? 33 é o 33. Alô, Fabrício. Vamos pra cima, meu querido. Abraço pra você. Número 32 agora, 32. É isso aí. Quero mandar um abraço também pro Marcelo Lico, né, que tava juntinho com a gente lá no Caminhão da Sorte. Alô, Marcelão. Bom dia. É o 51, é o 51. Aliás, um beijo aí pra todos os nossos caminhoneiros que andam pelo sul de Minas. Tio Zé, número 13, 13. O Tom Zé também. Alô, Tom Zé, o homem que dirige o tri elétrico aí, né? Aê, moleque. É o 11. Número 11. A Camila fala que ela fica se sentindo a Claudinha Leite lá em cima do dia. Claudinha Leite. Aê. O beijo vai fudir, só. Alô, disso. Número 25, 25. É isso aí. Tamo junto, galera. E a turma que vai junto na nossa corrente do bem, nas carreatas do Super Minas. Número 9, levando alegria pra toda a turma aí na região sul-mineira. Passando o melzinho na sua boca, porque você vê aquele carrão dentro do caminhão e fica lá querendo, né? Número 28, 28. É isso mesmo. Simbora, gente. Tá valendo o Macabazaquini. Já tá chegando pra você o 48 agora. Pode marcar o 48. Olha ela, olha ela, Rosarinha na cantina da avó, Isa, em Borda da Mata. Número 27, 27. Olha, um abraço pro Marcos, Alexandrina, Keire também, o Januir, o pessoal lá de Andradas também, viu? Bom dia, turma. Dois, pode marcar o dois. E o Mar da Banca Lourdes e Mercearia da Delba, em Lavras também. Olha o número 50 na mão da Bruna, 50. Olha, um abraço pra turma do Caldo de Cana, Pica-Pau, Mercado Bertolucci, a panificadora Europan em extrema. Beijo, gente. Quatro, pode marcar o quatro. Max e Sheila, eles são revendedores em ouro fino. Aquele abraço, bom domingo, número 10 e agora 10. Mercado Alanes, Bar do Fofão e Oswaldo, material elétrico em Tapeba também estão juntos com o Super Minas, 22, pode marcar o 22. Açougue do Santinho, em Bandeira do Sul, número 20, 20. Alô, Camando Caia, bom dia. Beijo pra turma do Bar da Rô, loja do Júnior e o Mercado Xuxa. É hora de marcar o 56 aí, hein? 56. Alô, Somagá, o Anderson, nosso querido Anderson e a banca do Mozart em Poços. de Caldas. Número 34, 34. Olha ali a Hilux em cima do QR Gold, que é levar esse carrão pra casa, adquira o Super Minas 15 e marca o 15. Vem com a gente, segura aqui pra mim. Deixa eu fazer isso aqui agora, ó, mandar um beijo assim, ó. Beijo muito especial pro nosso guerreiro Pelinha, que tá assistindo a gente. Número 6, 6. Alô, Pelinha, ó, estamos com você, meu amigo. Força e volta logo. Ó, a Didi é muito gente boa. Mas, ó, você faz falta aqui também, viu? Número 58, 58, o mesmo auditora deu o final. Saudade dessa cara feia tua aqui, viu? Vem pra cá, anda logo. Aê, 33 números chamados. Já temos uma pessoa esperando apenas um número pra ganhar essa Gavazaki Ninja, Camila. Gavazaki Ninja. Número 26, 26. Brincadeiras à parte, mas, olha, Pelinha, você não imagina como todos aqui estivemos aí, né? Numa corrente do bem, muito positiva pra você aí, tá bom, meu querido? 34 números chamados, 3 pessoas esperando o número, Camila! Ai, 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 quem será que leva essa moto, essa novidade? Número 53, agora 53. Muita gente veio nessa corrente aí em prol do nosso querido Pelinha, viu? Olha, nada mudou, Camila, ainda 4 pessoas esperando aí um número. 4 pessoas e agora chegou o número 16, Rodrigo, 16. Vamos conferir as informações na tela, agora são 8 pessoas, vamos no número! Dobrou, né? Tem muita gente chegando, tem muita gente querendo essa moto, até eu quero o número 29, 29. E é uma super moto, hein? Atenção, confira com a gente as informações. Um contemplado! Atenção, quem vai empinar aí com essa motona? É da cidade de Três Pontas, 517.435, Luciano de Oliveira, do bairro Santana. Tem ponto de venda, meus outros dois? É a loja da Jane e da Marlene, parabéns então, Três Pontas. Será que o Luciano vai sair empinando? Será que o Luciano vai preferir o dinheiro? A gente descobre no próximo domingo. É isso aí, beijo pra turma da cidade de Três Pontas. E agora a gente vai lá pra cidade de Labras. Eu fui lá essa semana, conversar com o Jorge Teodoro. O Jorge ganhou 10 mil reais com a gente. O Jorge não teve uma vida muito fácil não, ele contou um pouquinho dessa história. Ele já começa sendo sofredor pela camisa vascaína, rapaz. Ai, 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 pronto. Roda, vai! Agora você vai conhecer a história do contemplado da cidade de Labras, que ganhou com o Super Minascap 10 mil reais. O trabalho dele é abrir a porta para as pessoas. E dessa vez foi a felicidade que bateu na porta dele. E o Jorge sabe como é importante abrir as portas para a solidariedade. O que a gente tem que pensar não só na agenda, mas pensar no próximo também, né? Então, o que a gente pode fazer, a gente faz. E ele resolveu ajudar as pessoas porque a sua vida também não foi fácil. E sabe como é difícil não poder fazer um tratamento de saúde. É, a gente vem sempre de família humilde, sempre a dificuldade aparece, né? O Jorge também nos contou que ele e a esposa passam por alguns problemas de saúde e que não tinham o dinheiro para os exames e tratamentos. E que esse prêmio chegou na hora certa. Que nós vamos aproveitar uma parte dele, pagar os exames que ela precisa fazer. Então vai ficar um pouco mais fácil, o caminho está mais aberto para fazer. Aí vai dar um pouco mais de tranquilidade para mim e para ela. E quem entregou o prêmio de 10 mil reais para o nosso querido Jorge Teodoro foi aqui o nosso parceiro Hernando Bardo Hernando. Aqui na Otacílio Negrão de Lima, 303, funcionamos daqui das 9 da manhã às 21 horas. Venha comprar com a gente. Uma hora chega. Não podemos ganhar hoje, mas ganha amanhã ou depois. Uma hora chega. Então vai aí. Mesmo ganhando, só de comprar a Suminascap, está ajudando o hospital a fazer uma boa obra. Eu só, a solidariedade sempre esteve marcando presença na vida do Jorge. Por isso, meu querido, você mereceu demais esse prêmio aí. Parabéns, tá bom? Um beijo para você e para toda a sua família. Muito obrigado também pela forma carinhosa que você recebeu toda a nossa equipe aí na sua casa. Tá bom? Bom dia, Jorge. Valeu! É isso aí. Se você também quer receber essa visita na próxima semana, se liga, porque tem uma premiação maravilhosa esperando para você, que está aí de bom coração querendo ajudar o Hospital do Câncer da Santa Casa de Alpenas. Tem Hilux e muito mais. Confira. Dia 25, tem Toyota Hilux desfilando no show de prêmios da Super Minascap. É a nova Toyota Hilux e ela pode ser sua por apenas 10 reais. Ainda tem 5 mil, Honda Pop, Fiat Mobi, Ford Ka e 20 prêmios de mil reais no Gira Minas. É a nova Toyota Hilux no quinto prêmio esperando por você. Cumpre pelo ponto de venda no site ou baixe o nosso aplicativo. Super Minascap com a nova Toyota Hilux. Realizando sonhos. Apenas 10 reais é domingo que vem. Aproveite, se quiser adquirir agora, já está aí para você o nosso QR Code durante o sorteio. Se liga. É mais fácil mudar de vida do que você imagina, viu? Estamos já chegando quase a Anamarca de 6 mil contemplados aqui na nossa região sul-mineira. Está todo mundo mudando de vida com o Super Minas. Só falta você, então, venha realizar os seus sonhos com a gente. E agora está chegando aí o primeiro automóvel Renault Duster no quarto sorteio. Se liga e vem com a gente. Vai, volta que gasta. Vai. No quarto prêmio deste domingo tem o Renault Duster. Renault Duster, são mais de 60 mil reais. Vai lá, então, Breninha. Liga o nosso globo, por favor. Mistura, chacoalha, balança para premiar alguém nesse sul de Minas que está com o coração acelerado já. Número 4949. Lembrando que todos esses prêmios são preparados com muito carinho, né, Camila? Para o pessoal que colabora com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. Obrigado, viu, turma? 13, pode marcar o 13. É o Super Minas Cap com você aí há muitos anos, já mudando a vida de muita gente. 45, 45. Olha, daqui a pouquinho você vai conhecer o Denis e a Stephanie. Cada um deles ganhou 150 mil reais lá na cidade de Campo Belo. Não perde por esperar, hein? Não sai daí, não. Número 57. É o 57. Alô, André, ele é revendedor em São Sebastião da Bela Vista. O número chegando, 37. 37. Olha, eu quero mandar um abraço também para o Mercado Alanes. Um beijo para a turma da Ponte dos Pães, Império do Milho e Pães e Companhia em Cambuí. Número 44, pode marcar o 44. Padaria Santa Mônica na cidade de Congonhal. Número 12, chegou o 12. Pad dos Amigos e o Empor Story também. Bom repouso, 23. Bora, Macau 23 aí, bom repouso. Mas o número, então, chegando para você, atenção, é o 52. 52 está valendo o Renan Duster. Ó, se liga e torce aí, tá bom? 33. Pode marcar o 33, vai. Alô, Banca da Leandra, Banca Estilo da Elisete em Poços de Caldas. Olha o número 51, 51. O QR Code está na tela, participe da nossa corrente do bem digital, adquira o Super Minas agora. Número 19, é o 19. A gente tem aqui uma hora todos os domingos para conseguir o máximo de colaborações possível. Então participe, colabore com a gente. Número 10 agora, anota, número 10. Olha lá no Globo, a Brenna tirando mais número que vai mudar a sua vida. É o número 4 agora, viu? O número 4. Porque, para quem não sabe e não percebe, né, são as meninas ali que tiram os números que mudam a vida das pessoas. Exatamente. Na cidade de Puyuna, eu quero mandar um beijo para o chalé do Reginaldo, número 16, 16. Ou seja, o pessoal tem que rezar muito ali para as mãos da Bruna, da Brenna, ali, para não quebrar nem unha, né, meninas? Aê, um, pode marcar o um também, vai. Número 1. Alô, Santa Rita de Caldas, Alexandre Motossom, número 43, 43. Um grande abraço para o JC Estiva, lá em Estiva. E o pessoal da Panificadora Santa Edivires, um beijo ao número 2, ao 0, 2. O JC já apareceu uma vez aqui, vai aparecer de novo, né? Vai aparecer de novo, já, já. Ele vendeu dois prêmios no domingo passado, lá no Correio dos Mulados, número 7, 7. JC, personalidade, um grande abraço, tá bom, amigo? Saudade de você, viu? Qualquer dia a gente aparece por aí, 40, marca o 40. Deixa eu mandar um beijo para o Moranga do Posto, lá na cidade de Alterosa, número 27, 27. Bar dos Amigos e a Panificadora Central, em Munhoz, também estão junto com o Super Minas. Bom dia, 20, pode marcar o Vinde. Vamos falar em Alterosa, o Carlão Rodrigo mandou um beijo muito especial para você, número 59, 59. Carlão, um grande amigo, o homem do pulinho da sorte, que já mudou a vida também de centenas de pessoas, né? Parabéns, amigo, pelo trabalho que você faz aí, 25, marca o 25. Adeus, a morena da sorte também mandou um beijo, falou que quer você lá gravando com ela. Léo, não quer eu não, quer você, tá? Número 34, 34. Um carinho tão grande pela News, ô News, ô minha morena da sorte, um beijo para você, tá bom? 53, ao 53, um beijo também para o Mateuzinho aí, o Guilherme. Para toda a equipe. Pessoal aí de Paraguaçu, beijo para todo mundo, pode marcar o 47 aí, turma, número 47. Olha, o Léo Amolador está aqui mandando mensagem, passamos por Campo Belo também, um beijo para a Regiane, a esposa, número 36, 36 e para toda a família. Esse casal que veste a camisa do Super Minasca com muito amor e é isso que a gente gosta. Número 56, 56. É isso aí, o Léo Amolador tem um globinho da sorte lá, sabe? Quem compra o Super Minas, ele sorteia para o pessoal lá durante a semana, um título também lá, vai lá para você ver que legal. Número 54, é o 54. A gente passou para a nossa carreata em frente, o Léo lá, sabe o que ele mandou para mim na mensagem? Falou, Rodrigo, aquela hora que vocês passaram ali, depois que vocês foram embora, pensa num dia para vender Super Minasca com esse dia, rapaz. Parabéns, Léo, valeu. 15, marca o 15. Aliás, um beijo para toda a cidade de Campo Bela. Alô, Juninho, meu querido, aquele abraço, número 50, 50. Grande Arlão também com a gente lá na carreata. Beijo, vocês são fera. Grandes amigos. 21, pode marcar o 21 aí, pessoal. E é o quarto sorteio, mesmo a Auditora deu o sinal. Rodrigo, são 33 números chamados, uma família na expectativa. Opa, vamos conferir então mais um número 46 chegando agora. Você pode marcar aí o 46, ei. E agora, e agora, confere comigo o olho na tela. Nada Mudou. Quem será que leva essa Renan Duster para casa? 30, tem que marcar o 30, ei. Tem que marcar o 30, tem que torcer, são seis famílias aguardando. Atenção, segura coração. É o 35 agora, pode marcar o 35. E agora, número 35, são 14 pessoas, por um número que está valendo o Renan Duster. Olha, eu quero mandar um abraço para o Wesley Alves lá em Lavras e a esposa dele também, a Ana Cláudia. Tá bom, Wesley? Valeu, querido. 32, é o 32 agora, atenção. E agora, uh. Partido da emoção. Para tudo, vamos dividir esse carro para duas pessoas. É, 519.026. É o primeiro que divide esse prêmio, é o Breno de Paula. Ele é de Conceição da Aparecida, que adquiriu no mercado São Paulo. Parabéns, Brenão. Vamos conferir aqui o segundo contemplado. Então, quem é? É o Hamilton Souza. É a edição do Sebastião do Paraíso e tem o título de número 541.245. Valquíria? Valquíria? Valquíria é o carimbo da sorte ali. Parabéns, hein? É o ponto de venda. Beijo para os dois contemplados aí no nosso quarto prêmio. O pessoal dividindo aí um prêmio de mais de 60 mil, né? Uma coisa boa. E agora você vai comigo para a cidade do Morango Estiva, onde tivemos aí um contemplado muito simpático. Alô, Sebastião, fala com a gente, meu amigo. Como diz o ditado, a gente colhe o que a gente planta. E o contemplado de hoje plantou muitas coisas boas ao longo da vida. E hoje está ganhando um prêmio de 10 mil reais. Eu sou o Sebastião Mestris Pereira, tenho 76 anos, trabalhei 48 anos no Morangos. Dei 18 anos em gente. Trabalhei na rocha mesmo, no aviador, né? Da história do Sebastião fica um grande ensinamento. Somos aquilo que cultivamos. A gente só colhe bons frutos quando plantamos com coragem, irrigamos com esperança e temos perseverança e paciência para esperar uma boa colheita. Ué, JC, de novo? Mais um prêmio para nós. Vendeu dois prêmios. Então são duas propagandas, JC. Chama o pessoal de novo para comprar uma Super Minascafe com você. É, está indo. Estamos aí, num trabalho sério, com muita responsabilidade, ajudando no hospital e estamos aí trabalhando. É, tudo em todos os cantos a gente aprende, né? Tira uma mensagem. A mensagem que a gente tirou dessa história é que a gente colhe o que a gente planta. Se você planta coisas boas, você colhe coisas boas, né? Alô, Sebastião, um beijo para você, viu, meu querido? Olha aí, o telefone está na tela. É o telefone do Fala aí, Doutor. 998-998358 está à sua disposição. A você que tem qualquer dúvida aí e gostaria de perguntar aí aos nossos especialistas, os nossos médicos do Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. Não é isso, Camila? Aproveite, mulher, aproveite. Ó, você não vai precisar pagar nenhuma consulta, está com dúvida? Manda aqui para o nosso WhatsApp que o doutor Carlos Velano da Santa Casa de Alpenas responde. E já tivemos aí algumas dúvidas sendo esclarecidas essa semana. Fala para a gente, doutor. Fala aí, doutor. Especial câncer de mama. Vamos para a pergunta da Daniela de Poços de Caldas. Tenho cisto no seio desde os 29 anos. Hoje, com 40 anos, devo fazer a mamografia? Deve, sim, né? Fazer mamografia na sua idade. E isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Pergunta da Enereida de Nova Resende e da Edilene de Poço Alegre. Com qual idade devo fazer o exame de mama? A Enereida de Nova Resende e a Edilene fizeram a mesma pergunta, né? E a gente recomenda mesmo a partir dos 40 anos, principalmente se tiver histórico, familiar, né? Ou um fator de risco alto, fazer a partir dos 35 anos a mamografia. Caso contrário, a partir dos 40 deve ser feita. Pergunta da Cíntia de Poço Alegre. Sinto uma dor constante no seio esquerdo. Fiz o exame de toque, mas não detectei nada. Devo procurar ajuda? Tenho 34 anos. A resposta pra você, Cíntia, é que você deve procurar auxílio sim, né? A dor na mama, ela pode ser um disto de várias doenças, que a gente chama de mastalgia. Mesmo que o exame clínico ser feito por você mesmo em casa esteja normal, é importante que você procure auxílio de um profissional especializado, tá? Então, eu queria agradecer de novo, né, esses questionamentos. E nós estamos abertos a novos questionamentos. E que o pessoal continue nos ajudando a manter o serviço em funcionamento, tá? Apoiando o Minascap. Um abraço a todos. Fala aí, doutor. Especial Outubro Rosa. Muito, muito bom. Tá vendo só? Se você tem alguma dúvida, aproveite. Esse mês de outubro é totalmente voltado aí para o câncer de mama. Obrigado, Carlos Velano. Um grande abraço para todos aí do Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. Um beijo, tá bom, gente? E agora é a hora do prêmio mais esperado da semana. Tem um Renegade para você! Chegou a hora do prêmio principal. Um Jeep Renegade no quinto sorteio de hoje. É isso mesmo! É um Jeep Renegade! É um Jeep Renegade! Bora nessa! Vamos começar, então! É o prêmio principal, aquele carrão que fica no caminhão que você fica de olho. Pois é, tá na hora de sortear, então. Número 22. 22? É o carro mais seguro e mais completo da categoria. O Super Minas pensando no seu conforto e na sua segurança sempre, tá bom? 39! Marca o 39! Vai aí na torcida, com a sua família, número 34, 34. Esse é o programa da família sul-mineira. Por aqui a sua alegria, a sua felicidade, gente. Vem com a gente! Número 47, Marca o 47 aí, vai! Vem com a gente também no Instagram e acompanha lá. Vem, arroba CamilaMentesTV. Número 46, 46 e arroba Rodrigo Super Minas. Isso aí, Jô! Vem com a gente, 54, Marca o 54! Quer ver o Zulano? Não, a melhor pessoa nem... Quer ver o Zulano, Rodrigo? É melhor pessoa nem olhar lá, porque tem coisa lá que pode ver não. Número 12, 12! Bora nessa, vamos lá! Mais um número chegando, tá valendo um renegade pra você, colaborador! 10, pode marcar o 10! Olha, olha, é aniversário do Tobias em Itamonte! Alô, careca da sorte, número 23, 23, me mandou essa informação aqui no Instagram. Um beijo pra você, meu querido Tobias! Número 4, pode marcar o 4! Grande abraço aí pro Matias, o Tobias, essa dupla maravilhosa aí! Beijo, gente! 5, pode marcar o 5 também! A Eline do Salão Sales e São Sebastião do Paraíso, filho Bruce e o esposo Silvano, número 21, 21 e todos os clientes também! É isso aí, olha lá, Bruna trazendo mais um número pra você, você vai marcar o 57 agora, tá bom? Número 57! Alô, Michele Costa, um beijo, um dia especial pra você também, querida! Número 60, 60! Daqui a pouquinho você vai conhecer aí os dois contemplados de Campo Belo, cada um levou pra casa sabe quanto? 150 mil reais! A número 13, é o 13, eu fui na casa de cada um deles, dá pra imaginar, o pessoal tá pulando de alegria, né? Pulando de alegria, número 7, 7! Também com um prêmio desse, né? 300 mil foi dividido, cada um levou 150 mil reais, vamos dar de vida com certeza! Número 20, marca o 20! Olha, o pessoal já tá marcando a gente nos stories aí! Alô, João Batista, obrigada, gratidão! Número 59, 59! Muito legal esse lance do pessoal marcar a gente nos stories, né? Lembrando que depois a gente compartilha tudo, né? Sim! 48, marca o 48! Vem marcar, vem torcer com a gente nesse domingão, estamos ao vivo pra todo o sul de Minas! Número 17, 17! Um abraço pra padaria Pimentas em Caldas, um beijo pra Franciane em Cariaçu também, 52! Pode matar o 52! Todo mundo conectado com a gente, todo mundo que tá online aí, número 27, 27! Lua em Chovais, em Silvianópolis, bom dia! 56, é o 56! Marcando e torcendo pra você levar esse Renegade, número 43, 43! Casa de Fãs, Nil Brad, Naila e a Karen lá em Poços de Caldas, beijo turma! 40 é o número 40! Alô, Sabrina, tá aqui no Instagram também, um beijo pra você, minha linda, número 18, 18! Olha o tênis que ganhou 150 mil lá, deu um show pra gente na nossa entrevista, sabe falando sobre o quê? Sobre solidariedade, sobre empatia, como é importante você ajudar o próximo, viu? Gostei muito! Número 9, é o 09! Eu tenho certeza que você vai se emocionar aí com as palavras do Dênis, viu? Sem dúvida nenhuma! Mas o número chegando então, é muita emoção e expectativa, número 31, 31, quem terá que leva? Agora, fica aquela pergunta, quem vai mudar de vida com esse Renegade? 53! Pode marcar o 53! Alô, você de casa que tá na torcida! Ó, vai pensando no seu número, chegou o 19, 19! Olha que legal, a Stephanie, ela tem 18 anos, trabalha como cuidadora de bebês, de criança, e foi uma das ganhadoras dos 150 mil reais também, como ela, como ninguém, sabe falar sobre o que é cuidar do próximo, né, Gabriela? É mesmo, já já você confere a história dela, porque agora tem 30 números chamados Uma Família na Expectativa! 25! É o próximo número, pode marcar, número 25! Valendo o Super Renegade, nada mudou! Para todo o jogo, até o lado, que é bonito, sem suspenso, sem emoção, já foi assim, hein? Até eu assustei agora, ué! 588.134, é o... é, peraí, vamos lá! Respira, da cidade de Guaxupé, é a Jaque, a promotora da sorte, não é? Havaí, William! Aline, Havaí, tá aparecendo lá, ali. O William, o William é o segundo número, o Guaxupé é a cidade, o ponto de venda pé quente é a promotora da sorte, não? Ah, não, é o Paulão de Juruá, é confundir os carimbos ali, é o Paulão de Juruá, é a atenção, mas o prêmio é da cidade de Guaxupé, o nosso contemplado é esse aí, depois a gente decifra aí, você vai saber quem é também, domingo que vem, porque ele aparece na nossa telinha, ele ou ela, né? É isso aí, a cidade de Guaxupé sendo abençoado mais uma vez, parabéns pelo trabalho aí, tá bom, Lucão? Alô, Jaque? Beijo pra todo mundo, alô, Vitinho! Deve estar vibrando agora o Vitinho lá, né? Parabéns aí, equipe! Agora... Parabéns pro nosso contemplado Renegade, ó, sozinho. Exatamente, agora você vai conhecer então aí um pouquinho da história do Denis e também da Stephanie, os seus contemplados do quinto prêmio do domingo passado, cada um leva 150 mil reais, roda, vai! São os 300 mil, mostra aí, diretor! No dia 11 de outubro, a Felicidade resolveu fazer uma visita à casa de dois moradores de Campo Belo, e um deles é o Denis Garcia, mais conhecido como Professor Denis. Como que você recebe essa notícia? De uma forma muito assim, em primeiro lugar, surpresa, né? Não apenas pelo ter ganho o prêmio, mas ter proporcionado à Santa Casa de Alpenas, quer dizer, a possibilidade de atender outras pessoas, né? Professor Denis nos deu uma aula de simpatia e principalmente sabedoria. Falou muito sobre ajudar o próximo e principalmente empatia às pessoas. O gesto é que é importante, a solidariedade, a generosidade. E o mais legal, ele falou de como foi pra ele ganhar 150 mil reais. É uma emoção muito grande da gente ter sido premiado, porque o valor do prêmio é alto. E daqui da casa do Denis, nós vamos lá no Bananeiras, na casa da Stephanie. Ela também ganhou 150 mil reais. Fala pra mim, Stephanie, como que foi pra você comprar o Super Minas Cap e saber que você tinha ganhado? Eu não acreditei não, né? Chegou numa hora boa, né? Ela comprou o seu Super Minas Cap junto com a sua irmã Bruna. Primeiramente, agradecer a Deus. Segundo, por estar ajudando o Hospital do Câncer toda semana, entendeu? E por ter ganhado esse prêmio maravilhoso, né? Porque 150 mil reais é muita coisa, gente. Quero colocar esse dinheiro, eu quero investir tudo na minha casa de novo, entendeu? Eu quero melhorar cada vez mais. Hoje você conheceu um pouco da história do Denis e da Stephanie. Os dois de Campo Belo. Cada um ganhou 150 mil reais. Esse aqui que tá do meu lado é o Cunha do Cunhas Bar. E foi ele que trouxe mais um prêmio de 150 mil reais aqui pra Campo Belo. Cunha, fala pra gente. É o sexto mês que você tá vendendo o Super Minas Cap. Já tá trazendo um prêmio de 150 mil pra cidade, Cunha? Sexto mês. Tô trazendo esse prêmio e ajudando a Santa Casa de Alpenas. E um dos prêmios de 150 mil reais aqui pra cidade de Campo Belo saiu das mãos dele, do nosso querido Guilherme, aqui ó, na loja do Guilherme. Qual que é o endereço aqui, Guilherme? Pessoal, correr aqui e comprar o Super Minas? É aqui em Campo Belo, na Dom Pedro II 75, o endereço da sorte. Vem correndo aqui, adquira o seu certificado de Super Minas Cap. Você concorre a valiosos prêmios e ainda colabora para o Centro de Ecologia de Alpenas. Aê, beijo pra turma de Campo Belo, viu aí, né? Cunhas Bari também é o nosso querido Guilherme, foi os pontos de colaboração que venderam aí esse prêmio maravilhoso na cidade de Campo Belo. O Guilherme tava com a coluna travada, destravou a coluna aí já com um prêmio de 150 mil, né? Também, né? Segunda etapa do Gira Minas, bora! Fechando os sorteios deste domingo, é hora da segunda etapa do Gira Minas. São mais 10 prêmios de mil reais. Pra fechar muito bem esse domingão, mais 10 prêmios de mil reais. Mais 10 prêmios de mil reais, né? Número 96.778 é o título premiado aí do Belchior Estevam, da cidade de Coqueiral. E o ponto de venda é o Luiz. Parabéns! Aí, ó, manda um som pra mim, foi por medo de ouvir. Ei, 702.246, tá bem que eu apresento, se fosse cantor morria de fome, né? Ei, beleza! Neuza Feliciano, de Pouso Alegre, Luzia Silva e Rosana, ponto de venda! Vamos lá, mais um Gira Minas, girando, girando pra você a nossa segunda etapa. Atenção, número 207.516, é você, Lázaro Carmelinho, eu acho, da cidade de Guaxupé também, adquiriu na banca da Sandra. Parabéns! Eu não devo cantar tão mal isso não, né? Afinal de coisas, minha cantada conquistou a Camila Neves, não é? 557.634, vamos lá! Vangre Donizete Varginha, adquiriu com a Maria de Abreu. Isso, né? Um grande abraço pra turma de Varginha aí, tá certo? Bom dia! Vamos lá, então, mais um número chegando pra você. A gente adora as minhas piadas, né? 680.383, eu fingo que não tô ouvindo, é a Maria José. Ela é de Estiva, olha o JC Estiva de novo. Parabéns, meu querido. Lembrando que ele vendeu dois prêmios no domingo passado, hein? É isso aí, o JC fazendo a alegria da turma ali em Estiva. 23.676, Raimundo Rodrigues dos Santos, adquiriu com a Eliane Flauzino. Parabéns! É isso aí da Cidade de Varginha, beijo! Parabéns, então, mais um dia. Alô, seu Raimundo, bom dia, parabéns! Número chegando, 615.231, é o Agamenon. Ele é de Campo Belo, olha só, e adquiriu com o Wilson. Isso, parabéns! É isso aí, um grande abraço pra todo mundo que tá acompanhando e colaborando com a gente, tá bom? São 214.398, ganhando mil reais o José Wilson, de Campo Belo também. E adquiriu aí com o Léo Amolador e também a Regiane. Alô, Leozão! Parabéns, garoto! Parabéns, coisa boa, tá vendo? Quando a gente trabalha, corre atrás... Olha, a gente passou com a carreata, o pessoal foi colaborar e tá aí premiando. Aí! Bom dia, mais! Número 31.823, é o Pirata da Sorte, o nosso ponto de venda. Ele é uma cidade, a Poços de Caldas. E a Terezinha é a contemplada, o Pirata da Sorte, meu amigo. Um beijo também pra você. Esse carimbinho do Pirata é top de linha, hein? Alô, Pirata! Parabéns, garoto! Mais um, hein? 209.325! Vamos conferir aqui. Luan Ferreira, de Poços de Caldas, adquiriu com o Sidney. É isso mesmo? Aê, bom demais! Parabéns, então, a todos vocês que colaboraram com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. Você não vai andar comigo, não, meu? Eu tô andando, você tá aí. Vamos, então, vamos, eu tô esperando. Parabéns a todos vocês que colaboraram com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas essa semana e levaram prêmios pra casa, tá bom? Bom, você que quer participar com a gente da nossa corrente do bem, você vai conferir agora a nossa premiação para o próximo domingo. Pra concorrer a todos esses prêmios, basta ajudar o Centro de Oncologia, né? Exatamente, tenha atitude, seja solidário, que a sua hora chegue, hein? Dia 25, tem Toyota Hilux desfilando no show de prêmios da Super Minas Cap. É a nova Toyota Hilux e ela pode ser sua por apenas 10 reais. Ainda tem 5 mil, Honda Pop, Fiat Mobi, Ford Ka e 20 prêmios de mil reais no Gira Minas. É a nova Toyota Hilux no quinto prêmio esperando por você. Cumpre pelo ponto de venda no site ou baixe o nosso aplicativo. Super Minas Cap com a nova Toyota Hilux. Realizando sonhos. É isso aí, é domingo que vem, não perca, adquira o seu aí durante a semana e participe com a gente. É muito fácil adquirir o seu, você pode pegar o seu aí através do nosso site, do nosso aplicativo ou então em qualquer um dos nossos pontos de venda. São milhares aí espalhados em toda a região sul-mireira, tá bom? E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais de ganhadores no domingo passado. Contemplados os giraminas no último domingo, confere. Sembastiana de Botelhos, Tamires e Marcial de Paraíso, Lesandro de Varginha, Joaquim de Alpinópolis, Vivaldi de Maria da Fé, Wilson de Cássia, José de Andradas, Regiane e Alceu de Poços, Nilson de Lavras, Juliano de Águas de Lindóia, Viviane de Monte Sião, Francisco de Pedralva, Maria de Itajubá, Camila de Guaxupé, Valdeci de Cabo Verde, Ailton de Machado, e Talita de Nova Resende. Parabéns a todos! Super Minas Cap, Santa Casa de Alfenas, salvando vidas e realizando sonhos. Pois é, essa é a nossa missão, salvar vidas, como você viu aí a nossa paciente, né? A Valkyria, que teve a cura. E realizar sonhos como você também acompanhou aí alguns dos contemplados do domingo passado. Então faça parte dessa corrente solidária, participe com a gente, você com certeza estará ajudando muitos pacientes e também tendo uma chance de se ajudar, de realizar aquele sonho que você fica pensando aí, desejando todos os dias, né, Rodrigo? É isso aí, Camila. Nesse domingo, hoje, você viu muita gente feliz aí mudando de vida com a gente, o pessoal ganhou prêmios aí do Super Minas no domingo passado, e eu também aí conhecer um pouquinho dos nossos contemplados aí. Domingo que vem a gente vai mostrar todo mundo que ganhou aqui hoje com a gente pra vocês aí, tá bom? Tá aqui a sua oportunidade de entrar na nossa corrente do bem, mudar de vida também, mudar a vida da sua família. Tá aqui, ó, tem uma linda Toyota Hilux pra você no domingo que vem, no quinto prêmio. É a edição dupla chance por apenas 10 reais. Ajude o Super Minas Cap, ajude o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. São, em média, 4 mil pessoas sendo salvas todos os meses. Vem com a gente. Domingo que vem, às 10 horas, a gente tá de volta, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Continuamos firmes na campanha Outubro Rosa. Um beijo pra você, uma boa semana, se cuide e até domingo que vem. Obrigada pelo carinho da audiência. Valeu! Vem com a vontade de vir, um grande abraço, Deus abençoe o seu domingo. Tchau! Dia 25, tem Toyota Hilux desfilando no show de prêmios da Super Minas Cap. É a nova Toyota Hilux e ela pode ser sua por apenas 10 reais. Ainda tem 5 mil, Honda Pop, Fiat Mobi, Ford Ka e 20 prêmios de mil reais no Gira Minas. É a nova Toyota Hilux no quinto prêmio esperando por você. Cumpre pelo ponto de venda no site ou baixe o nosso aplicativo. Super Minas Cap com a nova Toyota Hilux. Realizando sonhos! Tchau! Tchau! Tchau!